Olá, amores! Mais uma etapa aí se iniciando e para quem não me conhece, eu sou Pró-Mari e vou acompanhar vocês aí nesse ano letivo de 2021. E que prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nessa nova jornada que a gente está iniciando. Vamos aprender várias coisas aqui, tá? E a gente vai começar a se conhecer na nossa aula de hoje. A Pró vai fazer aquele acolhimento bem gostoso com vocês. A Pró vai abrir aqui um slide pra gente começar a nossa aula. Pois é, vamos lá. Bom, pra gente começar esse ano, né? Esse ano letivo, não nosso ano aí cronológico, inclusive no ano passado, ano letivo passado, vocês aprenderam sobre calendário com Pró-L. E ainda vamos falar sobre sonhos, né? Tanta coisa aconteceu nesse período que estávamos aí um pouco distantes uns dos outros, né? Fisicamente, que fique claro. Mas qual é o sonho de vocês? Já pararam pra pensar? Pois é, essa é a primástica da nossa aula de hoje. A nossa aula 1 e tudo está recomeçando hoje. Sejam bem-vindos ao terceiro ano, né? A essa nova jornada que se inicia hoje. Nossa área de conhecimento interdisciplinar de hoje será um acolhimento, né? A Pró vai acolher vocês. Estou aqui recebendo todos de braços bem abertos e venham com a Pró-Maria, porque a gente tem muita coisa pra aprender. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021. A Pró tá super feliz, muito animada, porque sabe que esse ano letivo será maravilhoso. Tá, mas antes de a gente começar essa nossa aula, vamos a algumas orientações bem bacanas. Primeiro, pra quem tá nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Não deixem de seguir o canal da Seduc, ativar lá o sininho das notificações, pra que vocês sejam avisados sempre que novos vídeos apareçam pra vocês, tá? Dá aquele like bem bonito, comenta aqui nos vídeos, pra que a Pró depois possa o quê? Compartilhar esses comentários. E quando forem comentar, coloquem o nome de vocês, a escola que vocês estudam. E se quiserem colocar o nome do professor, coloquem também, tá? Mas não deixem de deixar os comentários bem bacanas aqui pra Pró-Maria. Tá bom? Então, vamos continuar. Sejam bem-vindos e vocês irão conhecer agora a nossa equipe. Pois é, porque a Pró-Maria, esse rostinho encantador, irá aparecer aqui pra vocês, né? Nas manhãs aí, pra quem tá acompanhando na TV. Mas, por trás de Pró-Maria, existem outras pessoas que fazem com que esse trabalho aconteça da melhor forma possível. E pra quando vocês ouvirem a Pró falando, olha, tal pessoa, vocês vão saber exatamente de quem ela está falando. Tá bom? Então, vamos lá. Quem é a nossa equipe? Primeiro, a pessoa, né, que vocês já estão vendo aqui, que vocês já conhecem. Euzinha, Pró-Maria, Cassinhos Dourados, mais dourados, inclusive, nessa foto. Bom, Provânia, Provânia, né? Olha só, vamos conhecer Provânia. Aí, na entrega do Oscar do ano leitivo passado. E, nossa nova integrante aqui, Pró-Suzana. Pois é, Provânia e Pró-Suzana são as pessoas que ficam por trás aqui de Pró-Maria, quem prepara essas aulas maravilhosas aí pra vocês. Pois é, então serão as paquitas, né? Fora que são as minhas coordenadoras diretas que fazem aqui as aulas pra vocês. Mas serão as minhas auxiliares, pelo menos durante as gravações, tá? Provânia e Pró-Suzana. Pró-Suzana, seja muito bem-vinda aí no nosso ano leitivo de 2021. E Provânia, que já me conhece, já trabalhou comigo no ano leitivo de 2020. Mas, né, pra que tudo aconteça da melhor forma possível, existem outras pessoas que fazem parte aqui da nossa equipe, que fazem com que esse trabalho seja maravilhoso. E quem serão essas pessoas, né? Que são, hum, vamos ver? Bom, o professor da turma. Pois é. Fora a Pró-Maria, que está aqui fazendo essas aulas remotas pra vocês, essas aulas virtuais, existe o professor aí responsável pela sua turma, com quem vocês irão tirar dúvidas, vocês terão contato direto, seja na sala de aula, no ensino híbrido ou, né, virtualmente. Bom, e teremos também outras pessoas aí envolvidas, ó, lembrando que o professor da turma, tá? É extremamente importante para o desempenho de vocês, então não deixem de tirar as dúvidas de vocês com os professores da turma, tá bom? Bom, a família, gente, a família é muito importante, muito importante mesmo, tá? Todo o apoio que a família já deu aí pra gente nesse ano de 2020 e vai continuar dando todo o apoio aí pra vocês e para nós, professores, nesse ano leitivo de 2021. Porque sem a família fazendo parte de toda essa equipe, o trabalho também não seria desempenhado de uma forma adequada. E que mais, gente, que tá faltando aqui? Bom, pra Maria, pra Vânia, pra Suzana, a família, o professor de vocês, quem é que tá faltando? Hum? Estou faltando vocês, que fazem também parte da nossa equipe, os alunos. Imagine só se eu venho pra aqui todos os dias, preparo a aula com as meninas, venham pra aqui, faço a aula, dou a aula pra vocês, mas não tem aluno. Sem vocês, tá? Nada disso aqui também faria lá muito sentido. Então, sejam todos, mais uma vez, bem-vindos à nossa equipe e vamos arrasar aí nesse terceiro ano. Tá? Hum, o que será que está por vir aí agora? Gente, a pandemia ainda não acabou, tá? Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Temos aí a vacinação, mas, no entanto, a pandemia ainda está acontecendo. E, obviamente, precisamos ainda, né, manter alguns cuidados, mesmo, tá, gente? Com a volta aí, as aulas estão em uma nova modalidade, que é o ensino híbrido. E aí, vocês precisam, tá, continuar se cuidando, mas se cuidando como, Pró-Maria? Vocês precisam ainda lavar regularmente as mãos, precisam continuar utilizando o quê? Ó, a proteção. Preciso continuar utilizando as máscaras, tá? Preciso continuar evitando aglomerações, evitar tocar nos olhos, na boca, no nariz, ó. Essa manhã que a gente tem de estar coçando o olhinho. Então, a gente precisa evitar. Precisa também o quê? Manter o distanciamento social. A Pró, mas a gente não está montando agora para a escola, eu sei que a saudade é grande. Saudade dos professores, saudade dos coleguinhas. Mas, é importante manter o quê? O distanciamento social. Porque o coronavírus, ele é transmitido pelo toque. E a gente precisa, principalmente, o quê? Higienizar os objetos. Olha, usar a máscara, né? A Pró tá aqui gravando, mas olha a máscara dela aqui. A gente precisa também do quê? Olha, álcool em gel, tá? A gente precisa estar sempre higienizando os objetos e o quê? As mãos. Porque todo cuidado ainda é necessário, certo? Então, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Eu sei que está todo mundo aí ansioso para esse retorno. Mas, para que tudo aconteça da melhor forma possível, ainda é preciso tomar todos esses cuidados. E vale salientar que vários desses cuidados aí, independem o quê? Da pandemia. Com pandemia ou sem pandemia, é importante a gente manter esses hábitos de lavar as mãos. Evitar locais com muitas pessoas, tá? Evitar coçar os olhinhos, a boca, o nariz, a mão na boca. E higienizar os objetos, né? Para a gente não estar o quê? Contraindo outras doenças aí também. Bem, vamos lá. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o ensino híbrido, tá? Que é uma modalidade que vai adentrar aí agora, né? A educação do município de Feira de Santana. Até então, estávamos o quê? No ensino remoto. Onde vocês assistiam às aulas. O ano passado, o ano leitivo passado. Vocês estiveram com o Proélida, não é isso? Esse ano, terceiro ano, Pro Maria. E aí, no ensino remoto, vocês assistiam às aulas na casa de vocês. E aí, beleza. Assistiam às aulas, professores acompanhavam vocês. No ensino híbrido, não. Vai existir um escalonamento, tá? Onde vocês irão aí para as escolas. Mas, ainda assim, tem que seguir aquelas orientações que a Pro acabou de passar. Máscara, higienização, não está tocando o coleguinha, não está passando mão no rosto. Então, tudo vai agora começar a caminhar para o quê? Para a normalidade, de fato. E, para isso, estamos implementando aí agora o ensino híbrido. Que vocês irão para a escola, terão contato aí com o professor de vocês. Mas, não deixarão de ter o quê? A aula aqui com a Pro Maria, na TV, no YouTube. E aí, vocês irão ter aí esses dois contatos com o professor, o professor de vocês aí da sala de aula. E com a Pro Maria, que irá acompanhar aí vocês durante todo o terceiro ano. Então, vamos caminhando aí devagarzinho para que tudo volte à normalidade. Certo? Bom, continuando. Olha só que coisa importante. No ensino híbrido, a gente vai precisar ainda do distanciamento social. Olha só para essa imagem. Tem coló, alunos sentados nas carteiras. No entanto, nem todas as carteiras aí estão ocupadas. Percebam que tem o quê? Uma carteira vaga. Por quê? Para que as pessoas não sejam o quê? Ó, todo mundo muito junto. Para o quê? Para que o vírus, ele não seja transmitido com facilidade. Então, isso aí é o quê? O distanciamento social. Então, sempre que a Pro fala sobre distanciamento social, ela está falando o quê? Sobre a distância de uma pessoa para outra. E isso também será aplicado na sala de aula. E vocês precisam cumprir isso direitinho. Tá? Papo sério a gente está tendo até agora. Não foi isso? Vamos lá. Continuando, né? Bom, e quando eu não estiver na escola? A gente está falando aqui sobre sala de aula, né? Sobre a ajuda da família, sobre a importância do professor da sala de aula, sobre vocês. Mas, e quando você não estiver na sala de aula, o que é que você vai fazer? Eu vou brincar? Vou jogar? Vou ficar no celular? Vou esquecer que eu tenho aula da Promaria? É isso que eu vou fazer? Não, eu preciso começar a criar o quê? Uma rotina. Tínhamos uma rotina anteriormente, que era de ir para a escola todos os dias. É isso, fazer as nossas atividades no turno oposto. Ter um momento de dar brincadeira, de sair de casa. Tudo isso. Mas estamos em o quê? Em um momento diferente. Estamos só caminhando aí devagarzinho para o quê? Para um retorno à normalidade. Mas a gente precisa pensar. E quando eu não estiver na escola, o que é que eu devo fazer? Já pensaram nisso? Que tal começar a pensar? Olha quem está acompanhando a gente aí no YouTube. Que tal escrever aqui embaixo no chat? Quando eu não estiver na escola, o que eu devo fazer? Bom, mas quando eu não estou na escola, que eu estou aqui assistindo a aula da Promaria, no YouTube ou na TV, o que é que eu não posso esquecer? Não estou na escola, eu vou acompanhar a aula com quem? Eu. Eusinha, Promaria, para vocês. Pois é. E aí, para acompanhar a minha aula, vocês precisam de algumas coisas. Primeiro, vocês precisam organizar todo o material necessário para as aulas. Que é o quê? O caderno de vocês, que é um lápis, que é uma borracha. Água, até porque vocês precisam se hidratar. Não esqueçam, tá? Promaria, está com a garrafinha de água dela aqui, vocês precisam disso também. Então, organize todo o material necessário para a aula. De preferência, né? Antes da aula começar. Porque imagina isso, eu estou aqui dando a minha aula, corre, vou correr, meu Deus, eu tenho que pegar o lápis. Corre, tia, eu preciso do caderno. Corre, Dinda, minha avó, meu pai, minha mãe, meu avô. Eu estou precisando disso agora? Não. Olha, tem um horário direitinho aí para a aula. O que eu vou fazer? Eu vou organizar todo o meu material. Deixar tudo organizado, bonitinho ali. Para o quê? Não precisar ficar dividindo a minha atenção. Então, organizar o material. Manter uma garrafa de água perto de você. Porque, olha, promaria a conversa pra caramba e não para. Perceberam? Pois é, vocês são novos aqui. Promaria, conversa pra dedéu. E aí, vocês que estão aí, pra não perder na dica, não perderem nada, deixa a garrafinha de água aí, ó. Porque nesses 30 minutos de aula é importante o quê? Se hidratar. Água é vida, tá? Vamos beber água. Bom, você precisa também, gente, escolher um local confortável. Imagine só. Na sala de aula, a gente não deita lá no chão pra assistir a aula, né? Aqui também não vamos fazer isso. Ah, eu quero deitar no sofá, porque tem almofado aqui, não. Olha, manter a postura, pra depois não estar com dores nas costas, ó. Procura uma mesa, coloca o material, coloca, ó, vou sentar. Ah, mas a minha sala de TV, ó, eu assisti na TV, pronto. Arruma direitinho, tenta colocar uma mesinha. Se não tem, tenta botar uma bancadazinha aqui perto de você, no seu colo. Vamos o quê? Arrumar um local confortável pra assistir a aula. Porque, imagine só, 30 minutos de Pró-Marinha ensinando uma coisa pra você, você tá desconfortável, tá incômodo, tá doendo alguma coisa, tá doendo o joelhinho, tá doendo a perna, tá machucando o braço. Não, tem que escolher o quê? Um local confortável. Cuidado com a postura, gente. Olha só como a Pró tá sentada aqui, imagina se eu sento assim. Ó, nem vou me ver. Vou sentar assim? Não, eu tenho que o quê, ó? Ter cuidado com a minha postura. Até porque a minha idade não permite mais esse sentar largado, né? E vocês, realmente, tem que ser cuidado. Então, ó, sentou direitinho. Ó, cuidado com a postura coluna, o quê? Ter reta, ó. Anote suas dúvidas para tirar com o seu professor. Lembra que a Pró falou isso com vocês, da importância do professor da turma? Pois é, anotem as dúvidas para tirar com o professor. Aproveite o intervalo para fazer um alongamento. Olha, estica o bracinho, coloca assim, ó, para o lado, para o outro. E se alonguem, porque é um tempinho considerável que vocês vão estar aí sentadinhos, tá? Então, façam com o quê? Um alongamento. A Pró falou aqui no início da aula sobre sonho. Preparei tudo aqui para vocês. Já está todo mundo aí arrumado. Já sabem das dicas. E vamos começar a nossa aula. Você conhece Isaquias Queiroz? Conhecem? Pois é, a Pró conhece. Eu sei que vocês que estão assistindo aí as Olimpíadas, assistiram aí as Olimpíadas, sabem exatamente quem é Isaquias Queiroz. Bom, vamos aqui. A Pró vai mostrar a imagem dele. Para quem não está lembrando assim o nome, vai lembrar quando vê a imagem. Olha só quem é o rapaz. Pois é, Isaquias Queiroz. Bom, a Pró vai contar aqui para vocês um pouquinho sobre a história de vida de Isaquias e como ele acreditou aí nos sonhos dele. Bom, o pai de Isaquias, gente, morreu quando o atleta tinha apenas dois aninhos. Bom, ele que é baiano, né? E seus outros nove irmãos foram criados apenas por sua mãe. Aos três anos, Isaquias, né? Passa por seu primeiro obstáculo. Uma panela com água quente o atinge e queima grande parte de seu corpo. Bom, o ainda garoto precisou ficar internado por um mês. E a sua mãe ainda chegou a ouvir do médico que seu filho não iria conseguir sobreviver. Imagine só para essa mãe ouvir aí, né? Que o seu filho de três anos não iria sobreviver a esse acidente doméstico. E aí fica a dica para vocês. Cuidado com esse tipo de material. Água quente, criança não tem que estar brincando com fogo, certo? Bom, porém, olha só, contrariando a previsão médica, Isaquias sobreviveu. Danadinho, viu? Se recuperou e continuou sua vida aí rumo à glória. Porque ele tinha sonho, gente. Mas antes disso, deu um outro susto em sua família. Bom, com dez anos, o curioso menino subiu em uma árvore para ver uma cobra morta. Bom, e a sacola estava lá pendurada, né? Em um galho. Eu jamais iria fazer um negócio desse. Durante a escalada, Isaquias perdeu o equilíbrio. Caiu em cima de uma pedra. Sofreu hemorragia interna. Para quem não sabe, é quando a gente bate em algum lugar. E o lugar não abre. O machucado não abre. E o sangue, ele fica por dentro. Tá? Bom, e ele precisou tirar um dos rins. Bom, a vida de Isaquias começou a mudar quando lá em 2005, né? Há 16 anos aí atrás, mais ou menos. Ele conheceu o projeto Segundo Tempo, que promovia a inclusão de jovens em várias modalidades esportivas. E uma delas foi exatamente o quê? A canoagem. E hoje aí, Isaquias, ele é medalhista, né? E tá aí batendo recorde em cima de recorde. É um excelente exemplo de superação por ter justamente o quê? Acreditado em seus sonhos. E você? Quais são os seus sonhos? Pois acreditem que o sonho da Pró Maria era justamente ser professora. Nunca tinha imaginado passar na TV, não, né? Mas já que eu estou aqui, linda, plena, com os meus cachinhos e com o meu lacinho, estou amando. No entanto, acreditem que o sonho da Pró sempre foi ser professora. Quem perguntava, você vai ser o quê quando crescer? Essa pergunta aí, ai meu Deus, vocês vão ouvir pra caramba. Aí eu dizia que eu queria ser professora, que eu queria trabalhar com artes, artesanato. E eis que estou aqui, adulta, sendo professora, até muito mais do que a Pró imaginou, né? Porque agora eu não sou professora de uma turma, sou de uma cidade inteira. Imagina só, que fantástico, realizada, plena, acreditando nos meus sonhos, né? E ainda continuo sonhando, porque a idade chega e a gente continua sonhando. E vocês? Quais são os sonhos de vocês? Acreditem, porque tudo, tudo, com esforço, com dedicação, a gente consegue realizar, tá gente? Então, vamos lá. Bom, a gente falou de sonho, mas pra gente realizar um sonho, a gente precisa do quê? Traçar metas. E quais são as metas, né? Para esse ano leitivo de 2021? A Pró tem várias, inclusive encantar vocês cada dia mais, tá? Trazer aulas maravilhosas, animadas, tá? Ah, festejar cada momento aqui com vocês. Mas e vocês? Já pensaram nas metas aí para o nosso ano leitivo de 2021? Ah, e por favor, por favor, não me venham dizer que a Pró, a minha meta é passar de ano, né? Porque vamos combinar, vocês precisam, né? Vamos elaborar, vamos animar isso aqui, vamos acrescentar outras metas. Quais são as outras metas, exceto, né? Bora aí, passar de ano, porque eu sei que todo mundo aqui vai se esforçar e vai conseguir, vai tirar isso aí de letra. O que mais vocês têm como metas? E para quem não sabe o que é uma meta, é aquilo que a gente deseja alcançar. E aí, para a gente realizar essas coisas, a gente precisa ter organização, certo? Bom, existe uma coisa chamada metas smarts. Porque aqui a gente também fala inglês, né? A gente fala inglês, a gente fala espanhol, português, fala tudo. E aí, essas metas smarts, né? E aí tem smarts por quê? Porque cada uma dessas letras tem um significado. O S de smarts, porque smarts é um termo em inglês, tá? Seria specific. Specific. Meu inglês é maravilhoso, vocês deram para perceber. Que no português seria o quê? Específico. Bom, e aí a gente tem que especificar o que exatamente você quer. Vamos pensando em meta. O que você quer? Tá, você quer passar de ano. Eu sei que todo mundo aqui quer passar de ano. Mas o que mais você quer? Bom, a PRO quer... O que a PRO quer? A PRO quer passar no mestrado esse ano. O que mais quer a PRO quer? Então, a gente precisa pensar. É mensurável? O que é uma coisa mensurável? Você consegue atingir esse objetivo? Ó, o que determina você, né? Que você atingiu esse objetivo? Isso é uma coisa mensurável. Pode acontecer? Eu vou dizer, não. Aconteceu. Uma coisa, ó, realista. É atingível essa meta? Ela pode acontecer? Porque eu posso dizer, eu quero ficar milionária. Minha meta para 2021 é milionária. Essa meta de ficar milionária, ela é realista? Pode até ser. Mas é muito difícil. Então, a gente precisa pensar em metas que a gente consiga o quê? Concretizar. Que a gente, de fato, consiga realizar. E aí, é relevante... Por que essa meta é importante? Por que passar de ano para vocês é importante? Por que fazer uma viagem? Por que conhecer um lugar? Por que comprar alguma coisa é relevante? É importante. Ó, o T. É temporizável. Temporizável vem de quê? De tempo. Em quanto tempo você quer alcançar? Então, vocês aí têm um período. Passar de ano é o quê? Até o nosso final do ano letivo. Tá? A gente tem um tempo. E as outras metas? Porque a gente não precisa ter uma meta só. A gente pode ter duas, três, dez. Inclusive, vocês podem escrever isso aí. Aproveitem esse momento e escrevam. Digam aqui no chat. Escrevam num papel para a Pro. Tá? Tirem uma foto. Compartilhem no Instagram da Seduc. E coloquem o quê? Gente, a Paquita já está funcionando. Ela já está aqui trazendo água. A Provanha é eficiência pura. Aqui está toda, ó. Vamos lá. Então, é o quê? A gente tem que ser específico. Saber o que é. É mensurável. Eu consigo fazer isso. É atingível. Eu não vou conseguir chegar nesse lugar. É relevante. É importante para mim. E o tempo que eu vou conseguir fazer isso aqui. Essa meta. Então, a gente tem que pensar. Tá? Passar de ano. E o que mais? A nossa vida não se resume apenas nisso. Quais são os desejos de vocês? Quais são essas metas? E essas metas, elas estão atreladas ao quê? Aos nossos sonhos. Ao que a gente sonha aí para o nosso futuro. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. A Pro falou aí sobre tempo de realizar metas. Mas você? Você já organizou o seu tempo? Já organizou o tempo que você precisa para fazer as suas coisas? Porque se a gente tem metas, a gente precisa se organizar para isso. Não é isso? A gente diz, ó, eu tenho um tempo para construir determinada meta. Eu tenho um tempo para realizar isso aqui. Mas eu preciso, desde agora, organizar isso. Eu não posso fazer as coisas de modo aleatório. Imagine só, né? Vocês que estão aí nos assistindo pela TV. Tem uma programação. Primeiro vem a aula do primeiro ano. A do segundo. Para depois a do terceiro. Imagine só, se um belo dia desorganiza tudo. Tudo desorganizado. E aí, de repente, chega a aula. Do terceiro ano, no lugar do primeiro. Vai do primeiro, vai para o quarto ano à tarde. E aí, vira uma confusão. Fica o quê? Desorganizado. Assim, gente, é a nossa vida. A gente tem um momento de dormir. A gente precisa acordar. Você, ó, se organizar para fazer as nossas atividades. Eu tenho que fazer o quê? E aí, pré-escola? Tá, hoje é o meu dia de pré-escola dentro do ensino híbrido. Ah, hoje não é o meu dia de pré-escola. É a aula com a Pramaria. Eu preciso organizar o meu material. Seguir aquelas dicas que eu dei lá no início. Para depois que eu fizer tudo isso. Que eu tiver estudado. Que eu tiver realizado as minhas atividades. É o quê? Hora do almoço? Ótimo. Depois eu vou fazer o quê? Tem um momento de brincar. Tem um momento de estudar. Tá? Tem um momento de dormir. Tem um momento das refeições. Tudo precisa do quê? Do tempo. E vocês precisam organizar o tempo de vocês. Aí, juntamente com a família de vocês, certo? Com mãe, com madrinha, com avó, com tia, com a Dinda. Com quem for o seu responsável. Tá? Organizando o quê? O tempo. Olha só. Olha só essa imagem aqui. A gente tem um relógio aí de ponteiro. Não é um relógio digital. E dentro desse relógio, essa criança, ela tá fazendo o quê? Várias atividades. Olha. Tomando banho. Ele tá tomando café. Ele vai à escola. Ele estuda. Ele tá lá tocando o violão, que é o momento de recriação. Ele tá brincando. Ele dorme. Não é isso? Ele vai ao banheiro. Ele escova os dentes. E são coisas que a gente faz o quê? No decorrer do nosso dia. Então, todos os dias a gente escova os dentes. A gente precisa tomar um banho. A gente almoça. Almoça. A gente janta. A gente faz o quê? Nossas atividades da escola. A gente tem um domingo pra descanso. Então, é o quê? A nossa rotina. E vocês precisam, né? Estamos iniciando aí um novo ano letivo. Precisam se organizar também com relação ao tempo. Saber que no dia que a gente tá em casa, tem a aula com Pramaria na TV ou no YouTube. Saber o dia que vai pra escola. Tudo direitinho. Organizar as atividades. Saber que tem que fazer as atividades. Entregar elas na escola. Tudo direitinho. Bom, mas aí a Pró tá falando só sobre coisa boa, né? Que você vai fazer tudo isso. Mas a gente sabe que tem o quê? Usa vilões. Você sabe o que é um vilão. Todo mundo é que sabe. Todo mundo é que assiste desenho. E sabe que existem o quê? Os vilões. E quem são esses vilões? O TikTok, ó. Todo mundo que faz dancinha lá pro TikTok. Aí tem o Instagram. Toma-lhe selfie pro Instagram. Tem o Facebook. Tem o WhatsApp. Não é isso? Tem a música. Tem um coleguinha do futebol. Tem o videogame. Tem a bonequinha pra brincar. Tem um monte de coisa. Mas tudo precisa do quê? Do seu tempo. E vocês precisam se organizar. Eu sei que uma parte aí do ensino híbrido é aonde? No celular, na TV. Mas ainda assim vocês não podem se distrair. No momento da aula, se concentra porque a aula é bacana e porque a Pró Maria precisa de vocês. Eu vou ficar carente, eu vou ficar triste se vocês me abandonarem. Então, não deixem os vilões tomarem conta da rotina de vocês. Se organizem porque a gente precisa evoluir aí durante este ano letivo. Estamos aqui chegando ao final. E vamos aos nossos recadinhos. Continuamos aí em pandemia e por isso que lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, tá? Lavem os dedinhos, lavem as unhas, usem álcool em gel, ó. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o isolamento social, se possível for. Pratiquem o distanciamento social, sigam as orientações aí da Pró pra que tudo aconteça da melhor forma possível dentro desse ano letivo que se inicia hoje. Sejam todos muito bem-vindos aí nessa viagem maravilhosa do nosso terceiro ano. É um prazer imenso ser professora de vocês e um beijo de Pró Maria. E até a nossa próxima aula.